Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! E manos, hoje tá aqui, mais uma vez, pra trazer um gameplayzinho de LOL pra vocês E dessa vez, rapaziada, a gameplayzinha de Mastery na Jungle Pois é, cara, pois é Detalhe, rapaziada, hoje a gente vai enfrentar aí um possível main barra mono Fiddlesticks Ok, mano, mono no caso, Thiago Orsticks É o nick do Meliante E a gente vai passar o rodo no cara, tá? Já de uma forma bem simples e prática aqui pra vocês Mano, se vocês curtiram esse vídeo, rapaziada, por favor, não se esqueçam de tá deixando o like Feedback na área dos comentários, se vocês estão ligados, que é muito importante E no mais, já deixo de convite aqui pra vocês, rapaziada, que a partir do dia 8 de janeiro Eu vou tá lançando aí a minha seriezinha ao vivo lá na Roxinha Eu vou tá deixando o link passando agora nesse exato momento na tela pra vocês Quem quiser acompanhar, mano, o Rankzinho Rankzinho, ó, Rushzinho de Rank lá na Roxinha Tá, mano? A gente vai tentar pegar um mestrezão aí dos bravos Então quem quiser acompanhar a saga, mano, a partir do dia 8 Acompanha lá que o bagulho vai ser insano, tá bom? E no mais, é isso aí mesmo, rapaz Hoje a gente vai lançar a gameplayzinha, então, de Mastery contra Fiddle A comp dos caras vem aí com o Sing de top Fiddle na Jungle, Silas mid e a bot lane dos caras é composta por Jim Seraphine No meu time temos um Nasus no top, late game Mastery na Jungle, late game Uma Akali que eu sinceramente não sei dizer se é early, mid ou late game Eu acredito que seja mid pra late game E no EZ, no EZ, no bot, a gente tem um Ezreal e uma Yumi Tá bom, cara? Então, rapaziada, vamos ver como que vai ser esse joguinho aí, certo? Se vocês curtiram o vídeo, como eu já pedi pra vocês Por favor, não se esqueçam de estar avaliando Que o feedback de vocês é muito importante E no mais, vem com o pai, rapaz Vamos ver o que a gente vai conseguir aprontar no videozinho de hoje, beleza, cara? Vamos ver o que vai acontecer aí na partida, meu consagrado Vamos ver Vamos dar aquela analisada de leve, tranquilo E vambora, meu mano O bot dos caras, como eu falei, é composto por Seraphine e Dinho O que me leva a acreditar que eles vão estar pressionando a lane Olha só, aí vão mesmo, hein, rapaz Pois é, eu só não quero arriscar agora um gank ali no bot Porque além de ser uma Yumi, um EZ Ou seja, eles não tem um CC pra ajudar O meu boneco também não tem, né? Ele não tem um kit de entrada Então, acho que gankar os caras do bot agora é muito arriscado Principalmente porque é um Fiddle Contra O cara simplesmente vai contra a minha jungle E eu vou chorar muito, né? Na topside se eu começar a ser o meu blue Então, vamos ficar tranquilo aqui nesse early game Vamos simplesmente meter um power farm dos brabos E vamos torcer pro meu time segurar o jogo Tempo suficiente pra gente começar a aplicar aquela gameplayzinha caliente Que vocês estão ligados como é que funciona, não é mesmo? Então é isso, mano Vambora Vou colocar mais um ponto no meu Q aqui, velho Porque eu quero rushar level, meu amigo Rushar level apenas Vambora Eu vou fazer aqui a full clear já inicialmente Que vai me dar, então, o level 4 E vamos ver como é que vai ser isso aí, meu amigo Ih, rapaz Pedi pra aguentar ali, ó, mano O cara já morreu Já não começamos muito bem Opa, retiro o que eu disse Já começamos muito bem, sim Quer dizer, muito bem seria ela matar e não morrer Mas isso aí eu também tô aceitando fácil, meu amigo Isso aí eu também tô aceitando fácil, cara Fácil, fácil, fácil Porque querendo ou não É kill por kill, né, velho Então, fechou O único problema é que ela teve que gastar o ignite dela pra matar E o Silas, ele tá com TP ali, cara Então, temos esse ponto aí a analisar, certo? E por fazer análise, cara Por falar em análise Olha o que nós temos aqui em cima, mano Olha, só tem um Singed ali, cara Tem um Singed aqui, cara Tem um Singed aqui, cara Pois é Vamos lá Vamos tirar isso aqui dele Ele nem viu nada, eu acho Hum, ele viu sim, rapaz Ele viu sim Ele tá esperto, meu guerreiro Ele tá esperto Quem não viu foi o Nasus no final, né O Nasus que não viu que eu já tirei o arde do menino, cara Ele mandou ali que tem um arde ali agora Beleza, o Singed com certeza já guardou ali agora A parte de cima E olha só que curioso aqui no mídia, pessoal Temos uma entrada do Makali Do Makali Do Fiddle Chegando quente Inclusive, olha que legal, né A Akali, ela tinha duas opções Ou ela corria Ou ela ficava E adivinha só Ela ficou Pois é Ok, né, mano Ok, ok, ok Por que que esse amigão subiu, véi? Por que, meu compa... Por que que você fez isso, amigão? Por que, cara? Por que que ele subiu, véi? Não consegui entender Não captei a maldade desse Silas, pessoal Não captei Ele que tá aqui Só pra avançar Irmão, a gente vai matar esse cara Eu tenho Ignite Por favor O senhor faça o básico E olha lá Ok, então não Então sem o básico Vai guardar aqui? Difícil, hein, mano Bom, beleza Por que eu fiquei aqui, pessoal? Por que querendo ou não? Olha só Olha só Olha só Olha só Olha a maldade do pessoal, hein, mano Ai, meu Deus Que coisinha fofa Que coisinha mais fofa, gente Que coisinha mais fofa Salazão Amigo Querendo ajudar o coleguinha Pois é, né, mano Pois é Pois é, meu amigo Pois é Alguém perdeu o flash no final Ok, velho Perfeito Vou dar só um Qzão aqui E um tapa Na gostosa Que é que W Só pra gente ajudar a avançar mesmo E eu já pego meu goldzinho aqui, mano Perfeito Eu precisava muito voltar Com o Ki-300 de ouro, rapaz E a gente lucrou, então O flash do Silas nessa play, mano Que foi muito interessante Eu não Ignitei Porque eu não sabia Se eu ia ter dano o suficiente pra matar E como vocês viram, né Eu não teria Então nem arrisquei Jogar o Ignite nisso aí, mano Eu tinha visto antes Que inclusive A bonita da Akali Tinha gastado A spell dela, né, mano O flashzão Então eu sabia que não teria sequência Essa jogada se ele flashasse Afinal também não tem o flash Então lágrimas foram derramadas Apenas, cara Pois é Por outro lado Fiddlesão Ele tá farmando sem parar O que me preocupa Porque ele vai começar A snowballar level Olha só Ele já tá level 5 E eu tava level 4 Eu ainda estou level 4 no caso Então Isso me leva a crer, mano Que o bicho vai começar A snowballar level E isso é um problema Dos graves, cara Dos graves, dos graves Porque o boneco dele Querendo ou não escala Muito mais do que o meu Tá Então a gente tem Um problema grave Nisso aí, mano Eu vou simplesmente Ficar de boa A partir de agora Começar a dar realmente Aquela farmadinha Pelo menos até o meu level 6 A não ser Que surja aí Uma oportunidade de ouro Pra gente tá efetivando Um gank em cima dos caras, mano Mas momentaneamente O meu plano inicial aqui Pelo menos É a gente ficar tranquilão Akali Metei um divezão ali Sem dói nem piedade Em cima do menino E Por falar em sem dói Sem piedade, velho E aproveitando que o Fiddles tá gankando bot Acabando com os meus amiguinhos Eu já vou fazer o básico aqui Ele já tá level 6 Eu tô level 5 Como eu falei É um problema dos graves Jogar contra Fiddles, mano Porque se você perde ali O time da sua jungle, filho Acabou O maluco simples Meio que snowballa E o negócio começa a ficar tenso, irmão Fica tenso, fica tenso Fica tenso Pois é Pegado, hein, velho Pegado Ok, eu vou simplesmente E de counter aqui Aos pouquinhos Vamos ver o que a gente vai conseguir Arrumar aqui, velho Vamos ver Olha só O head, inclusive, do Fiddles Chegou agora, mano Beleza Vamos tacar um Qzão aqui E vamos tentar pegar isso aqui também, mano Eu não sei se vai dar tempo, tá? Sendo bem sincero com vocês Eu tô caljava Eu vou confiar no dano, velho Eu vou confiar no dano da aljava E vamos tá tentando fazer isso aqui junto, mano É um counter já um pouco arriscado Mas se der bom Eu tô level 6 também, mano E a gente tirou Um ponto aí do Fiddles Muito importante Ok Pegamos o level 6 Rapaz, que tenso, hein, mano Mas que tenso Ah, cara É sério isso, velho Eu não quero acreditar nisso, irmão Na moral Quando eu penso que eu vou me dar bem Pegar uma killzinha Pra ser uma pessoa feliz, cara Ah, ah O cara vai dar Mete um Qzão no cara E acabou Ah, velho Os caras tão de brincadeira comigo, mano Sério Sério, sério, sério Isso aí é É muita tristeza, irmão Isso é muita tristeza comigo, velho É muita tristeza Já tô jogando contra o cara Que tá 3 barra 0 E o maluco ainda pega a kill Meteu um Um cacetão Meteu um Qzão Em cima do cara E destruiu ele Pois é, meu mano Pois é O Fiddles já tá no level 7 Ele continua agora Com a vantagem XP Sobrenatural E pra mim Tentar não Me lascar tanto Eu vou tentar fazer o básico aqui E continuar farmando, meu amigo Pois é A minha vida nesse early game, rapaziada Não vai ser nada fácil Devido a eu ter que farmar muito, velho Só pra pegar o level do cara Ele tá com mais farm do que eu Tava, no caso Tava com mais gold, né Porque ele já tinha 3 abates Então a vantagem é total do maluco, velho E o que eu posso fazer Em contra-resposta Infelizmente Com o meu pick Com o meu Mastery É farmar Infelizmente o meu campeão Ele não permite A gente criar jogada Ele não permite fazer nada No começo do jogo Então é mais questão de aceitar mesmo, tá, rapaziada É triste, né Por isso que eu inclusive falo Que o Mastery é um campeão muito fraco Porque o early game do boneco Realmente é de chorar Tá ligado Se você cai contra um maluco Que tem um gank bom Que tem uma face boa Que consegue farmar mais rápido que você Irmão Você simplesmente aceita Entendeu, velho Porque a vantagem sempre vai ser dele Se ele pegar uma killzinha ou outra, né No caso aqui eu tô junto com um cara Que pegou 3 Então Realmente É complicada a situação E Como o meu campeão É fraco nesse quesito É fraco em dar resposta Eu tenho que fazer o que o meu campeão faz Que é farmar Enquanto O meu time continua tomando Gank Atrás de gank Olha que tristeza Pois é Tá difícil, hein, amigo Tá difícil Tá difícil, tá difícil, tá difícil Já tomou um negocinho ali Ia só, rapaz Pois é Ainda tem essa, né, cara Ainda tem essa Eu vou dar uma passeadinha aqui agora, tá, pessoal Já que ele tá level 8 Eu vou dar uma passeadinha nesse aronga aqui Pra gente igualar o level dele Eu tô com red Eu não tô querendo muito saber Desse filo não, cara Sinceramente O cara já tá 4 barra 0 Meu time tá tomando todo santo gank do cara Tá me deixando triste Ah, velho Você tá de brincadeira, né, mano Sério mesmo Você tá muito de brincadeira, né, irmão Na moral Você tá muito de brincadeira, irmão Cê é louco Cê é louco, cê é louco, cê é louco Que isso Vamos ver se tem uma orge aqui Ainda se duvidar deve ter Ah, tem um fiddle aqui Isso sim, velho Não tem uma orge Tem um fiddle aqui Pois é Não, cara Não, cara Não Definitivamente não Definitivamente não, velho Definitivamente não Tá bom Vamos passear Eu tô com esse gato gordo aqui em mim Meu Deus, cadê o gato gordo, velho Você foi só falar o gato gordo e foi embora Tá E eu quis pegar um aqui no mid Aí o mid matou também Pois é Essa é a minha realidade, cara Eu não vou conseguir fazer nada nesse jogo, velho Moleque, 10 minutos Eu não consigo pegar de jeito nenhum O level do fiddle Não consigo de jeito nenhum farmar Não consigo pegar Kill Não consigo fazer nada, cara Rapaz, que jogo, hein, manos Sério Que game Inclusive Mano, sendo sincero com vocês Eu vou começar A mudar minha estratégia Vem cá, gato Pelo amor de Deus Faça o básico O fiddle deve estar lá no ar alto Eu não duvido, pelo menos Cara, não tem a menor chance mais De eu fazer qualquer coisa Contra aquele cara, velho Infelizmente Só acabou Ele snowballou o começo E agora eu tenho que aceitar E de resposta Eu sou obrigado agora A começar a criar jogada Porque Meu amigo O maluco tá 4 barra 0 Ele tem mais farm do que eu Só não atualizou aí do farm dele Por isso que eu digo isso E eu sou obrigado A dar uma resposta, meu amigo Sou obrigado A dar uma resposta Em cima do meriante Olha só A serafine tá ali em cima Hum Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ok Beleza, mano Fechou Não para aqui não, hein, velho Sério mesmo Não para aqui não, cara Eu não para aqui não, irmão Tô com sangue nos olhos já, meu parceiro Eu já estou com sangue nos olhos, irmão Já estou com sangue nos olhos Eu tive que mudar minha estratégia nesse jogo Porque simplesmente não tem game, cara Pois é Pegado, rapaz Pegado Vou ser obrigado A jogar de forma ofensiva Porque meu amigo Não tá tendo jogo E por falar em jogo Olha lá Ih, meu amigo Mais uma vez aí Um gankzão pesado aí Por parte do Fiddle Ih, rapaz Peguei Tá bom Bom, beleza, cara O Fiddle já tá no level 9 Ele continua Snowballando Experiência Eu já tô com vontade de chorar Na moral mesmo Mas Finalmente eu vou fechar o meu item, tá, velho Tem um aronga aqui, pessoal Que eu não vou arriscar fazer agora Porque eu não sei, ó Onde é que tá a Serafina Eu ia dizer isso, velho Se ela for junto com o Fiddle ali pro aronga Eu simplesmente vou ter que aceitar uma mortezinha Por quê? Porque ela não ultou No bot Tá, então eu sei que ela vai ter ult Eu sei que as condições ali Não são favoráveis Então a gente vai ficar tranquilo E é isso aí mesmo Beleza Fechou, mano Quem parece que não tá ali é o Fiddle no final, velho Ô, louco Nasuzão lá Graças ao bom Deus Tá 4 barra 1 Irmão Gostei, hein, velho Gostei, amigo Gostei, 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 gostei Pelo menos a gente tá com pessoas aí que tão fortes Onde tinha Pelo menos Vambora Vamos vim pra cá também, mano Vamos vim pra cá também, mano Vambora O cara vai ter que dar aquela lutada, hein, mano Rapaz Mamou, hein, cara Mamaram, hein, cara E do nada Temos um Mastery 3 barra 0, rapaziada Pois é Quem diria, não é mesmo Quem diria, mano Olha só como que a vida é louca, hein, mano Em 10 minutos eu não fiz nada 3 minutos depois a gente tá 3 barra 0 Monstruoso na gameplay, velho Pois é E tudo isso por quê? Porque eu tive que mudar a minha estratégia de jogo O early game realmente não tinha muito o que fazer Eu tava Ito ainda contra um Fiddle, cara Infelizmente o boneco do cara Ele coloca muita pressão em cima do meu Isso é um fato Não tenho o que fazer a respeito disso Mas A gente glória ao bom Deus, mano Devido ao fato Da gente ter um coisa, velho Da gente ter um É, um Nasus grande Ele conseguiu dar espaço suficiente Pra gente dar uma brincada aqui com os manos Entendeu? E olha só que legal Ah, eu ia falar O Nasus vai matar os dois Eu ziquei o Nasus, certeza Só porque eu ia comemorar, mano Somente porque eu ia comemorar Ziquei o meu Nasus, velho Choreze Bom, beleza Vamos finalmente pra base Tá na hora de brincar Tamo com 2.500 de ouro Tá na hora de a gente itemizar Esse goldzinho aí E eventualmente começar a fazer as jogadas aí Beleza, mano O certo seria mesmo Eu ter ficado ali ainda, mano Ter ficado Naquele Naquele coisa, mano Naquele Naquele Naquela jungle ali, mano Farmar disso aqui, velho Pra poder tranquilamente agora Com o Red fazer o Arauto Mas Eu optei por ir direto Tá? O Fiddle ele continua com um level a mais do que eu Ele tá o jogo inteiro com esse level Maldito na minha frente E, velho Eu vou falar pra vocês, mano Eu tô feliz, mano Porque querendo ou não A gente se recuperou bem Tá? Eu ainda não tô Forte o suficiente Pra querer me Me Comparar ao Fiddlezão Mas agora eu também não tô mais fraco O suficiente Pra não me comparar Entendeu, velho Se é que vocês me entenderam Acho que ninguém me entenderam nisso aí Mas enfim Tudo bem Não tem problema Tamo no levelzinho do Fiddle Ele possivelmente Ou provavelmente Logo mais Vai tá upando de novo Né? Porque ele tá o jogo inteiro Com esse levelzinho aí Chato Na frente E a gente vai Tranquilamente, meu amigo Tranquilamente fazer o básico Nosso Midlander agora Finalmente também ficou forte E querendo ou não, meu amigo Querendo ou não Olha só Tem um Fiddlezão ali, ó Ui, ui, ui Pois é, meu amigo Pois é Fiddlezinho neles Ih, rapaz Ela tá subindo Ih, rapaz Ela voltou Ah, mas essa Serafinha é muito troll Na moral Ela subiu e voltou Não é possível Isso não é possível, velho Eu não acredito nisso, mano Ela começou a subir E ela voltou Ok O Noz tá lá embaixo Mano, eu vou fazer o básico Quem caiu no nosso time Quem que é o Dash Dash é o EZ O EZ tá 0-3 Pô, mano Não querendo falar que o EZ tava inútil Mas Véi, que bom que foi ele Não foi, né Nenhum outro Ah, inclusive Eu tenho uma pergunta pra vocês, rapaz Será que vocês podem me responder isso aí O que acontece Se, por exemplo A Yumi tiver dentro de mim E ela cair do jogo Ela vai sair E vai ir pra base Ou o que que ia acontecer Tem um Fiddle aqui, tá, mano Só pra Pra deixar de prest Tá Tem um Fiddle aqui do lado Pois é Chato Ah, não, cara Não acredito nisso, irmão Não acredito nisso, irmão Não acredito nisso, véi Tá, beleza A gente conseguiu ser vivo Ok, nice Lembrando A gente ganhou um tempo Muito alto Pro Nasuzão Fazer a play no bot Eu sabia Dessa jogada dos caras Só que eu não pensei Que eles iam fazer isso tão rápido Então quase Né, mano Quase Que o meu desaforo ali Deu muito ruim, mano No final deu muito bom, meu parceiro Deu muito bom E o cara tá pingando Ah, só porque você pingou, meu amigo Eu vou pegar tudo E continuarei aqui, inclusive Rapaz, não pingue, meu irmão Não pingue Não pingue, rapaz Não pingue Beleza Dragãozinho tá nascendo O Nasão continua lá, mano Levando tudo e todos, véi Tá no level 3 o menino Rapaz do céu Pois é, mano Gameplayzinha caliente apenas, irmão Eu já vou pegar aquele Redzão E vamos partir pro básico, véi Eu tô muito atrasado nesse jogo Como vocês podem ver, cara Tipo, jogar contra Contra um boneco como Fiddle Não só Fiddle, Nunu Enfim, né, cara Caim também Campeões que farmam rápido a jungle A gente sempre tem uma tendência A ficar zaralhado no game Mas nesse jogo aqui, velho A gente tá se recuperando Aos poucos, meu amigo O que é muito bom E já, já, cara Se tudo der certo A gente começa a acabar Com o jogo dos caras também Ainda tem essa, né, mano Ainda tem essa A gente tá praticamente No spec mode Mas eu gosto bastante De jogo assim, velho Um jogo que é tenso Porque querendo ou não O Fiddle, como eu já falei Um milhão de vezes Tá o jogo inteiro na frente Então É sábio Da minha parte Não me arriscar, velho Essa é a questão, velho Não é uma burrice A gente ficar jogando dessa forma É sábio Da nossa parte Fazer isso É sábio, irmão Ok, perfeito Bom, essa é a questão Acho que eu vou passar Um conteúdo bem legal Nesse vídeo, mano Apesar de que, tipo assim Geralmente o pessoal no YouTube Gosta muito de ver gameplay Só pegando pentakill E ficando 15 barra zero E não sei o que Esse tipo de vídeo É o que eu mais gosto de fazer, cara É aquele vídeo Onde eu tenho muita dificuldade De jogar E eu consigo repassar Uma visão de jogo Pra vocês Eu não sei, sinceramente Se esse tipo de vídeo Agrada vocês Porque muitas vezes O pessoal só quer saber De um conteúdo Rápido e prático ali Mas, irmão Esse tipo de vídeo, meu mano Me agrada demais, velho Demais, demais, demais Porque eu sinto dificuldade Em jogar E isso Pra mim É muito importante, velho Eu como gosto De jogos difíceis Mano, eu às vezes sinto falta Em muitos vídeos Desse tipo de dificuldade Desse tipo de desafio Saca? Essa é a grande questão Mas beleza Eu tô com um head aqui, mano Ih, rapaz Aí não, velho Aí não, velho Aí não, cara Eu não quis acreditar Que tinha um Fiddle ali Esperando, cara Juro Mano, olha o que que tá acontecendo Aqui embaixo E tem um Fiddle No top parado, cara Olha o que que tá acontecendo Aqui embaixo E tem um Fiddle Parado Aqui Esperando eu daivar o cara, irmão Cê tá louco, velho Cê tá louco, mano Aí temos realmente um Né Uma desavença Que justamente pela falta Do Fiddle tá no bot Eles não conseguiram matar o Nasus Porém Por ele tá no top Eles conseguiram me matar O que, né Pra mim, infelizmente Foi full triste Mas ok, meu amigo Ok, ok, ok Temos aí um ponto Eu posso dizer assim Tá? Mas enfim Como eu tava falando, velho Eu gosto muito desse tipo de jogo Porque, cara Jogos difíceis no geral São muito bons Tá ligado, cara? Eu consigo passar uma visão E eu consigo jogar de uma forma Mais defensiva Onde, né Pela primeira vez Eu não joguei defensivamente E morri Né, cara Até parece que foi uma espécie De um recado Mas, enfim Eu gosto de jogar assim, cara Porque eles me proporcionam Proporcionam Um desafio muito bom E isso pra mim Eu sinto muitas vezes Falta, cara Nas gameplays Desafio, velho Mas, beleza O Fiddle continua Bigas No game E eu vou partir aqui pra cima, irmão Rapaz, nós vamos farmar tudo, bicho Nós vamos farmar tudo, rapaz Vambora Eu tô no level 12 O Fiddlezão tá 13 Ok Ok, ok, ok Vambora Rapaz, olha como é que vai Nossa, eles pegaram a Yumi Meu amigo Pegaram a Yumi Acabou pra ela E eu não duvido Que vai ter um Fiddle aqui de novo Como ele fez antes De novo, inclusive, hein, mano Eu não duvidaria Sério, por quê? Porque ele não aparece Opa, apareceu o bot Ah, isso aqui vai ser interessante, velho Isso aqui vai ser muito bom, cara Isso aqui vai ser muito bom, cara Isso aqui vai ser realmente muito bom, velho Bacana, bacana, bacana O que mais eles têm pra fazer aqui, velho? Entendi Ok Beleza, mano Fechou Então é isso, né, mano Essa é a tal gameplay aí, rapaziada Essa é a tal gameplay Fechou Dei uma maulinha aqui Glória E, mano, a gente vai voltar aí um pouco mais forte Tá? Essa é a questão, pessoal Essa é a questão A gente vai devagarinho E sempre Tá ligado? A gente tá 6 barra 1 Irmão, a gente tá bonito, hein, cara Estamos nos recuperando E detalhe, eu tô level 14, tá? Ou seja, o Fiddlezão Que jogou o game inteiro na frente Agora vai começar a experimentar Como é jogar atrás Tá ligado? Se bem que ele provavelmente já tá No level 14 também Acredito eu, pelo menos, mano Acredito eu, sinceramente Que ele já vai estar próximo Ou que ele esteja, no caso, próximo Do level 14 dele aí, mano Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele não vai Upar aqui do nada, mano Vamos dar uma olhada Vamos acompanhar o meninão, mano Vamos acompanhar o meninão Agora eu não sei pra onde eu vou Se a gente quer acabar com o jogo É só a gente se unir com o cachorrão E meter uma pima nos caras Ih, rapaz O EZ já foi liberto Ok E eu já vou dar calma, inclusive, hein, meu amigo Olha só Vai ter um dragãozinho Nossa, tem essa ainda, né, rapaz Os dragões, eles são nossos, velho Olha que coisa mais legal Né, os dragões, eles são nossos Pois é Quem diria Quem diria E nessa daqui Vai morrer todo mundo Apenas Ah, ele me deu fear ainda Esse safado Ele me deu fear, cara Ele me deu fear, brother Ele me deu fear, tá Só pra deixar claro Ele quis me dar fear Ele não quis dar fear no outro cara No Nasus Ele quis dar em mim Olha que legal Pois é, né, rapaziada E só pra não perder o costume Opa, pera aí Ah, não, cara Opa Aí foi o Milde Aí foi o Milde Aí foi o Milde Meu Deus, não foi o Milde, não Meu Deus Eu travei nos Minions, cara Ai, meu Deus, moleque Na moral, eu não queria morrer desse jeito Mas ok Enfim O que eu ia fazer, rapaziada É isso aqui, mano Eu até abri a gaveta aqui Só pra gente fazer esse barulhinho, tá Quem sabe o que acabou de acontecer Antes dessa play horrorosa Marca aí nos comentários Fechou? É isso, rapaziada Metemos o lendário Mano, ano vai, ano vem Mas isso não muda, né, cara É realmente um negócio que tá comigo Irmão É insano, cara É insano Simplesmente Não tem caô, velho A parada acontece Todo o dia, velho Todo santo dia É incrível, mano É incrível Mas beleza, né Tirando essa morte horrorosa Na minha parte Agora eu tô com o limite da razão Tá Que proporciona pra gente, velho Um estrago um pouco maior A gente pegou o terceiro dragão Que inclusive é infernal Ou seja Todo dragão a partir desse Vai começar É, vai começar não Vai se manter Vai começar Vai ser infernal, tá É isso Eu me embaralhei inteiro Mas é isso E o maldito do Fiddle tá no meu level, cara Tá no level 14, meninão Pois é Complicado Vai rolar uma Big Asplay aqui do Nasus, será? Nossa, o Fiddle Cê é louco, hein, cara Cê é louco E eu vou solar aqui A croba, mano Sério mesmo É isso que eu quero Eu fiz uma build Basicamente pra gente tá fazendo Isso aqui se tornar realidade Então É isso que eu vou fazer Aproveitando que a gente tá com o Nasus ali Level 16 Monstruoso A gente vai meter aqui O solo Baron Daqueles, irmão Daqueles, daqueles Pegado, pegado Daquele jeitinho Que vocês estão ligados Como é que funciona Vambora Meta isso aqui Vamos abrir novamente Essa vantagem de um levelzinho Em cima do Fiddle Eita, não morreu? Ok Dá-lhe E aí, meu amigo? Aí virou passeio, né, cara? Agora definitivamente Virou passeio O Nasusão continua Level 16 É pra ser que ele vai pegar 17 Rapaz Tamo perto do menino, hein, véi Tamo perto do menino, cara Tamo quase no 16 aqui também Olha só que legal Pois é Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Não dá pra meter nada aqui, não? Nossa senhora Nossa senhora Rapaz Rapaz do céu We enable, hein, rapaziada Ainda Finalizamos o jogo Com chave de ouro, mano Quase A gente pegou um pentinha Nessa play Meu irmão É isso Não sei se vocês gostam Desse tipo de vídeo Vídeo difícil Mas, cara Eu amo Comentem o que vocês acham Desse estilo de vídeo Aqui no canal E é nóis Obrigado pela atenção Espero vocês aí Num próximo videozão E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau